O tamanho daquele? Olha o branco, que lindo, está em cima. Olha o branco, que lindo, está em cima. Olha o branco, que lindo, está em cima. Olha o tanque de titico, olha aqui, amor. Olha o tanque de titico, olha aqui, amor. Olha o tanque de titico, amor. Olha o tanque de titico, olha o tanque de titico. Olha o tanque de titico, olha o tanque de titico. Olha o tanque de titico, olha o tanque de titico. Olha o tanque de titico, olha o tanque de titico. Olha o tanque de titico, olha o tanque de titico. 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 . 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 Vamos ver a bunda do cavalo. Olha a galinha. Dá um peido aí e vai ver só. Olha o burro ali. O parede da lona. Seu parente ali. Olha aí. Olha o que lá no fundo. O que é aquilo? O búfalo. O búfalo é aquela cavalo que pode ser com o búfalo, misturado. Sobre o fio. Olha o pequenininho aqui. Olha o fio. Olha o pequenininho. Vem. Ainda dentro do cavalo, ela passa a vida aqui. Onde é o selinho? Onde é o peru? Tá, mãe do peru? Você igual no peru? Não, não. Não gosta, não? Você vai pegar o peru? Sabia. Olha o tamanho do peru. Tá, mãe do peru. Tamanho do pé 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 Tamanho do pé